Aqui em Viçosa, na igreja Santa Rita, onde a gente queria casar mesmo, aqui a gente marca com um ano de antecedência. E aí a gente tentou maio, só que maio é o mês da coroação. Então a Santa Rita fica com uma decoração bem no altar de coroação. Então não tem jeito de tirar. No caso em específico do santuário de Santa Rita, deve aparecer esse buraco nos dados, diferentemente do resto do Brasil, porque, por exemplo, o famoso maio, mês das noivas, no santuário de Santa Rita é super pouco procurado, exatamente pelo fato do altar estar tampado com o ornamento para a coroação de Nossa Senhora, assim como o junho, também tem poucos casamentos, ou a demanda por casamentos em junho no santuário também é menor, pelo mesmo ornamento, porém, para o desagravo ao Sagrado Coração. Não que seja feio, mas que sim, não... Um dos fatores da nossa escolha pelo santuário, como a Vanessa já mencionou, além da nossa história, com o grupo de jovens, com o servir na paróquia, é a beleza do templo, a beleza do santuário. A gente é fascinado com aquele santuário, até mesmo em termos de decoração da igreja para o dia do casamento, tudo é muito mais simples pela beleza do templo. O que não necessariamente é verdade nesses meses, no caso em específico do santuário de Santa Rita, de maio e de junho, por conta da coroação e do desagravo. E aí a gente foi perguntar à Eliane, secretária da igreja, algum mês, assim, que ela nos aconselharia e tal, e ela falou que o mês das noivas aqui em Viçosa é setembro, acho que é por conta dos feriados também que tem, setembro, tem, acho que, aniversário da cidade. Na cidade, né? A cidade também tem mais feriados em setembro. Aí o pessoal aqui até comenta assim, setembro é o novo maio, né? Setembro é o novo maio no caso de santuário. Quando a gente vai marcar, a gente escuta isso, e também porque é primavera. Exato. Então as flores estão mais bonitas, o clima não está tão quente nem tão frio, e só que é muito concorrido. Aí o engraçado é que para a gente foi um pouquinho da lógica inversa dos demais casais, creio eu, porque se setembro é o mês mais demandado, mais concorrido, foi o primeiro que a gente cortou da nossa lista. Então a gente, ah, se tem essa disputa toda, pronto, a gente não quer entrar nessa disputa, entende? Então para a gente já, já estava fora, e a gente começou a, sem perceber, se encaminhar para o extremo oposto. Então qual será que é o menos disputado? Qual será que é o menos temido? E eu olhando também aquilo que eu falei das datas do Santos. E aí? E o sábado? E o sábado? E o sábado? Todos os meses, quais eram os santos do dia, e nós nos deparamos com um mês super relegado, deixado de canto, deixado de lado, que era o mês de agosto. Por causa da superstição, né, também. Agosto, mês de desgosto, se casar em agosto, casamento não é para frente e tal. Como a gente não acredita nisso, que a gente é católico, aí falamos, vamos para agosto. Foi mais um fator para a gente ir para cima de agosto. Falando assim, já que tem essa superstição, já que pouca gente procura até por isso e tal, mas um ponto positivo para a gente se casar em agosto, ser muito feliz, ter um casamento super frutuoso e mostrar a bobeira da superstição e desse dito do agosto mesmo. E aí o dia 22 de agosto é o dia de Nossa Senhora Rainha. E em 2020 caiu num sábado. Nossa Senhora Rainha. Ambos somos consagrados à Nossa Senhora, ela sempre permeou, intercedeu pelo nosso relacionamento, nos preparou para que chegássemos junto ao altar. E uma das coisas que nós comentávamos é, ela já era a nossa mãe e rainha individualmente, que ela precisava ser mãe e rainha daquela família que a gente iria construir naquele dia. Aquela família que se iniciava naquele dia, que ela precisava ser mãe e rainha também no nosso lar. Então se encaixou assim, perfeitamente, o dia 22 de agosto de 2020. Um outro fator positivo que, surpreendentemente, nós encontramos em agosto foi a facilidade da agenda dos ditos fornecedores, né? Fotógrafo, decorador da igreja. Mais fornecedores da igreja, porque a gente não teve festa. Isso. Também seria para festa, né? Seria o caso de espaço local para festa, de bife e tudo mais. No nosso caso, a gente já pretendia, esse é um caso interessante, até para que a gente entre no ponto da pandemia, como que ela encontrou essa nossa cerimônia. A gente já pretendia não ter festa, que não a celebração no santuário, na igreja. A gente já percebeu que a gente não tem um caso de 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 que a gente tem um caso de